Nunca deixe de dançar por conta das outras pessoas. Dance por você, dance por sua causa e não desista da dança por conta do comportamento de outra pessoa. Porque todas as pessoas estão se curando. Muitas vezes elas têm formas diferentes de pensar. Talvez elas não vão entender o que você quer. Talvez elas vão te julgar. Você terá alguns desafios no meio do caminho. Mas não desista da dança por conta das pessoas. Não desista de você, porque não é uma opção de existir daquilo que você ama. Se você ama a dança de verdade, use a dança como recurso. Eu chamo de almas dançantes. As almas que têm a dança como uma forma de se conectar. Uma forma profunda de voltar a ser quem você é. A tomar o seu corpo de volta. A lembrar quem você é, na verdade. Tomar posse do seu corpo e usar a dança de forma inteligente e poderosa para construir a sua autoestima, seu poder pessoal. e desenvolver tudo o que você vai desenvolver aqui na Terra. Com suas virtudes, com seu propósito de alma, com a sua missão. E conseguir se alinhar. Alinhar o que pensa, o que fala, o que sente. A forma como você se coloca no mundo. E conseguir honrar os que vieram antes de você. E criar um novo caminho. Uma nova receita de bolo. Que é sua. E que é única. Que ninguém é igual a você. Que ninguém é igual a você. Que ninguém é igual a você. Obrigado.